Eu tenho uma pergunta antes, assim, por que o termo esse número é cabalístico? Ah, tá bom. Então, antes de falar da alta performance, mas eu acho que é legal... Por que esse termo? Quer dizer cabala, cabala é uma coisa muito mística, tá? Então, eu vou te falar assim. A cabala, como eu falei, ela é a alma do judaísmo. Então, ela vem te mostrar como o corpo do judaísmo, que parece chato, falando em palavras simples, ele, na verdade, é legal. Por que ele é legal? Porque ele tá te revelando a tua essência. Ele tá revelando a essência das coisas. Já vou chegar nos números. A tradução de cabala, em hebraico, é receber. Receber. O motivo técnico pra cabala ser receber, é porque esse conhecimento, diferente do resto do judaísmo, que foi sempre ensinado de forma pública, de forma oficial, de forma aberta, a cabala sempre foi passada de geração em geração por poucos rabinos e sábios que tinham a sensibilidade à brisa, como eu gosto de falar, de conseguir ver as entrelinhas da Bíblia. As entrelinhas. Então, por isso chama cabala, porque isso foi recebido de geração em geração. Tá. Porém, tem uma explicação mais profunda, que eu gosto mais, que cabala ela te ensina a ser um receptor, a ser uma pessoa que saiba receber da vida. Aliás, isso aqui é um tema até pra, se você quiser, outro podcast, porque assim, é uma coisa que pra mim é life changing, muda a nossa vida. Todo mundo fala muito sobre doar. Sim. Parece pro ser humano que doar é mais difícil do que receber, né? Sim. Porque todo mundo gosta de sushi na faixa, todo mundo gosta de coisa grátis, certo? como a gente fala. Ninguém gosta de pôr a mão no bolso e doar. Mas quando você pega psicologicamente, mais profundamente falando, é muito mais difícil o ser humano ter a humildade de receber do que de dar. Por quê? Porque na hora é legal receber grátis. Mas os problemas psicológicos gerados numa pessoa que ganhou tudo grátis, de um filho mimado, ou de uma pessoa às vezes até que ganhou na loteria, a gente sabe disso. ele não sabe receber, porque isso se chama na cabala Nahamadekissufa. Eu faço questão de falar o nome em aramaico pra pegar o termo original. Nahamadekissufa significa, Joel, o pão da vergonha. O pão da vergonha quer dizer assim, tudo aquilo que você não mereceu, que você não fez por merecer, na hora é muito gostoso. Ah, ganhei um milhão de reais grátis. Você não percebe que o teu sentimento de dívida perante a vida, perante a pessoa que te deu esse dinheiro, ele é tão grande que em algum momento ele começa a te incomodar. Então é muito difícil aceitar ser amado. Todo mundo fala de amor, todas as músicas cantam de amor. É muito difícil ser amado, sabe? Porque quando você é amado, você se torna dependente desse relacionamento. Você se torna muito vulnerável, você se torna muito frágil. Então imagina perante Deus, perante a vida. Então ser um receptor da vida, aqui a gente vai chegar numa coisa fantástica. Não é contradição com ser um doador, ao contrário. Você poderá ser um doador top, high performance, quando você aprender a ser um aluno, quando você aprender a receber. Na linguagem do Talmud, um copo cheio não dá pra receber nada. um copo vazio, ele pode receber. Consegue, tem espaço. Você entendeu? Então assim, pra eu poder, eu vou dar um exemplo assim, pra eu, Rabino Dudu, poder dar uma boa aula e transmitir pro mundo o melhor que eu posso dar pro mundo. Se eu vou me achar apenas um doador, um mártir da humanidade, sabe essas pessoas que falam, não, eu sou uma pessoa que sacrifico a minha vida pela religião, pelo próximo. O que que você vai dar pros outros? você vai dar, desculpa falar, migalhas. Você vai dar os restos, sabe por quê? Você ainda nem descobriu direito quem você é, você tá reprimido, você não tá feliz. O que que você vai tá dando pro outro? Entendeu? Então, alguém que sabe, em primeiro lugar, entrar em contato consigo mesmo, se libertar das suas amarras, receber, pra mim isso que significa receber, quer dizer, aceita que você pode ser feliz, aceita que você não precisa ser igual a todos os Rabinos, você não precisa ser igual todos os profissionais, não tem que ter aquela máquina de pessoas que faz todo mundo igual. Quanto mais você conseguir ser você mesmo, você vai transbordar. Então, as pessoas que estão na tua volta, eles vão receber, não as tuas migalhas, eles vão receber o teu best. Você tem de melhor. Então, chegando na numerologia cabalística, agora você vai entender. Já que a cabala fala tanto do receber que é a alma, a tua alma, a alma do universo, a tua essência, a cabala entrou, uma das áreas da cabala, não é a única, mas é uma das mais pop, as pessoas gostam muito, né, de numerologia judaica, de número da sorte, número do azar. Por quê? Aliás, é muito legal falar sobre isso no mundo de hoje e ver que a ciência está entrando na mesma linha, né? Hoje, o que que se sabe pela ciência? Que é tudo informação. É muito louco, né? Porque antigamente, assim, se achava que era tudo matéria. Aí depois se descobriu que na verdade é tudo energia, tudo isso aqui é energia, isso aqui eu não estou falando do cabala, estou falando de ciência, só que a energia se transforma em matéria. Sim. A genética, o DNA, descobriu que em todas as criaturas, em todos os seres, você tem um código genético. É que as pessoas não param pra pensar. Hoje em dia, eu não consigo acreditar em alguém que não acredita em Deus, tá? Isso que eu sou muito cético por natureza. Porque eu falo assim, pra você acreditar em Deus, você não precisa da Bíblia, você não precisa... Tem ótimas perguntas, né? Sobre a injustiça do universo, da sociedade, ótimas perguntas, mas assim, quando você analisa um ser humano com a sua complexidade, com as nossas mudanças de humor, a bagunça que é um ser humano, a crise existencial, o nosso livre-arbítrio, quer dizer, alguém fabricou isso aí, entendeu? Isso aí, nenhum Big Bang, e o chimpanzé até tudo bem, o chimpanzé é gente boa, entendeu? Agora, como um ser humano dotado, né, de bem e mal e tal, então eu acho assim, quando você analisa a complexidade do ser humano, você chega a Deus. A ciência hoje descobriu a genética, né? Você vê que a maioria dos estudos, inclusive, de descobrir cura para doenças, cura do câncer, tudo, estão estudando a genética, porque se descobriu que se você muda um X, um Y, você vai lá, muda umas letrinhas, você pode literalmente mudar a célula de uma pessoa. Isso a Kabbalah já falava milhares de anos atrás, que é aquilo que está escrito no Gênesis, na Bíblia, Deus criou o mundo através da palavra. E as pessoas não entendiam isso, o que quer dizer Deus criou o mundo através da palavra? Isso significa que dentro de cada matéria dessa madeira dentro de mim, existe um código, literalmente um código de letras e de palavras, que são energias, que elas são, é como um grande computador, digamos assim, e ele tem um funcionamento. A Kabbalah, como ciência, ela se dedica a entender essa numerologia do universo. Porque no judaísmo, letras são números, né? Eu não quero agora complicar demais, mas assim, tem 22 letras do alfabeto judaico, cada uma delas tem um valor numérico. Sim. Então, tudo se desenvolve através de letras e números. Então, por exemplo, eu tenho um nome em hebraico. Muita gente hoje em dia na Universidade da Kabbalah me pede, mesmo não judeus, eu quero ter um nome em hebraico. E pode. Por quê? Porque o nome em hebraico, ele é o nome que vai te dar a energia espiritual. espiritual. Então, as letras e a combinação das letras e as ramificações das letras, elas são literalmente a fonte da onde você vai receber a tua espiritualidade. Então, é muito legal, é um estudo super vasto e complexo, mas saber que todas as letras da genética espiritual do universo, vamos falar assim, do DNA espiritual do universo, que eu acredito ser a Bíblia. Se você perguntar pra mim, Dudu, o que é a Bíblia pra você? Não é um livro de historinhas que conta a história do povo judeu. Isso é o superficial da história. Mas quando você estuda, e tem muitos cabalistas que estudaram a numerologia da Bíblia e começa a ver a combinação de letras, é um código aquilo. Sim. Então, pra mim, o código genético do universo é a Torá. Eu acredito nisso e respeito quem não acredita e quem acredita que seja outro. Mas assim, duvidar que existe uma planta do universo, alguma coisa que tenha uma organização, hoje em dia é cientificamente difícil, porque algum plano tem aí. Quer dizer, até os cientistas mais honestos, independente se eles chamam Deus de Deus, ou chamam de acaso, ou chamam de força do universo, mas todo mundo percebe que tem uma inteligência fenomenal por trás da construção de um olho humano, de uma célula, a gente tem trilhões de células. Então, assim, é uma coisa fantástica. Tchau, tchau, tchau.